Você já conhece as novas opções de edição de linhas do Canva? E se a sua resposta for não, então eu te convido a assistir este vídeo até o final, porque neste tutorial eu vou mostrar como as linhas do Canva podem nos ajudar a criar desenhos únicos e personalizados, podendo ser utilizadas em nossos projetos pessoais, mas também em vários projetos profissionais. E somente uma dica para quem está chegando aqui no canal pela primeira vez, é que eu, Elis Bouges, já criei dois tutoriais gratuitos de como editar linhas no Canva e também para adicionar linhas curvadas. E você vai encontrar os links destes dois tutoriais na descrição deste vídeo. Então, para começar, eu já estou na página inicial do Canva e eu vou clicar aqui para criar um novo design. E somente como exemplo para este tutorial, eu vou escolher o tamanho de apresentação. E agora que eu já tenho o meu desenho em branco, eu tenho duas opções para adicionar as linhas ao meu desenho. A primeira delas é utilizar os elementos do Canva. E aqui eu já vejo a primeira diferença para este ano de 2024, onde o Canva reincorporou as linhas, novamente com as formas. Agora eu vou clicar aqui para ver tudo. E agora eu posso escolher uma das linhas e é só clicar, que automaticamente ela já aparece aqui no meu desenho. E a segunda opção que eu tenho para adicionar uma linha aqui no meu desenho é utilizar os atalhos de teclado do Canva. Assim, eu só preciso teclar a letra L e automaticamente uma linha reta é criada no meu desenho. E para começar a editar as linhas no meu desenho, eu preciso selecioná-las. Como por exemplo, você pode perceber que no menu aqui acima, eu não tenho as opções de edição. Mas ao clicar em cima da minha linha, automaticamente o menu de edição de linhas aparece. E a primeira opção é a cor da linha. Eu posso clicar, eu posso alterar a cor da linha, utilizando uma das cores do meu kit de marca. Eu também posso utilizar uma das cores padrão do Canva. Mas o que é muito legal também, é que o Canva agora me dá a opção de adicionar cores gradientes à minha linha. E para você visualizar melhor as cores, você pode vir aqui no estilo da linha, que é essa segunda opção, e você pode aumentar a espessura da linha. E depois é só ir testando as cores gradientes para ver qual que você prefere. E utilizando uma das cores gradientes, você pode vir aqui acima e adicionar uma nova cor, e mudar o estilo da cor gradiente que você escolheu. Ou ainda adicionar uma nova cor ao seu gradiente. Bom, agora eu vou deixar essa linha gradiente aqui como exemplo. Eu vou criar uma nova linha e vou alterar para a cor preta. Agora com a linha selecionada, eu posso vir aqui em estilo da linha. E eu também tenho opções para deixar a linha tracejada ou pontilhada. E agora eu vejo que a extremidade da minha linha, ela é quadradinha. Mas se eu selecionar e voltar aqui em estilo da linha, eu tenho esta opção para deixar a minha linha com as extremidades arredondadas. Então agora se eu clico aqui para fora, eu vejo que a minha linha está com a extremidade arredondada. E eu também tenho as opções de alterar o início da minha linha e o final da minha linha. É só clicar e eu vou ter várias opções, eu posso escolher de acordo com o meu desenho. E depois eu posso fazer a mesma coisa com o final da minha linha. Mas uma nova opção muito legal que o Canva adicionou recentemente, é que eu posso alterar o tipo da minha linha. É só clicar e agora eu tenho uma linha reta. Então vocês podem perceber que essa primeira linha, ela está selecionada. Eu tenho aqui somente dois pontos nas extremidades, ou seja, aqui na ponta das linhas, que eu posso alterar se eu quiser. Mas eu não tenho como alterar a linha aqui no meio. Mas agora ao clicar nessa segunda linha, eu venho aqui em tipo de linhas, e eu vou escolher com ângulo de 90 graus. Automaticamente aparece essa opção com esse tracinho aqui no meio. E se eu posicionar o meu mouse, aparece essa setinha, onde eu posso clicar, segurar e mover minha linha para baixo ou para cima. E do mesmo modo, eu posso alterar as minhas laterais depois. E já me aparecem outras opções para ir alterando o meu desenho conforme eu preciso. E agora com a minha terceira linha selecionada, eu também posso vir aqui e adicionar uma curva na linha. Tanto para cima, como posso arrastar e fazer a curva para baixo. E utilizando esses três exemplos, eu posso fazer algumas alterações no meu estilo. E eu também tenho a opção de animar a linha. É só clicar, e aqui ao lado esquerdo, o Canva me mostra várias sugestões que eu posso já testar de animação. É só passar o mouse, e automaticamente o Canva me mostra como que vai ficar a minha animação. Então, para esse primeiro exemplo com essa seta, eu escolhi aqui a animação de correnteza, onde eu também posso escolher uma das opções de animação, ou seja, ambos, entrando ou saindo. Também posso escolher a velocidade que eu quero essa animação, e a direção. Porém, as opções de alterar a velocidade e a direção da animação pertence ao Canva Pro. Assim, caso você tenha interesse em experimentar o Canva Pro gratuitamente por 30 dias, é só utilizar o meu link de afiliada que você encontra na descrição desse vídeo. Agora essa segunda linha, por exemplo, eu vou animar com desfoque. E essa terceira linha, eu vou adicionar o neon. Lembrando que alguma dessas animações no passado, era também do Canva Pro. Porém, agora não está me apresentando a coroa do Canva Pro aqui ao lado. Então, eu acredito que agora vocês podem escolher qualquer animação no Canva gratuito. E agora que eu já adicionei as animações em cada uma das linhas, eu posso clicar aqui para apresentar, e apresentar novamente, para ver se a animação está do jeito que eu quero. Agora, com uma nova página, eu já adicionei uma linha, e para mostrar como funciona a posição para vocês, eu vou adicionar aqui um estilo de linha, vou escolher o estilo tracejada, vou também diminuir a espessura da minha linha. E agora eu posso duplicar essa linha, utilizando o atalho do Canva, que é o Shift e D de duplicar, ou se for no Mac, é o Command e D. Agora que eu já criei várias linhas, elas não estão centralizadas. Então, eu posso aqui selecionar as minhas linhas. Agora eu vou vir aqui em posição, eu posso centralizá-las. E agora com elas todas centralizadas e selecionadas, eu tenho a opção aqui de arrastá-las para as laterais do meu desenho. Vamos supor que eu queira fazer dessa página um caderno, eu também tenho a opção de vir aqui em arquivo, configurações, e eu posso mostrar as margens. Agora que eu sei onde estão as minhas margens, eu arrasto as minhas linhas até a margem. E para elas ficarem mais espaçadas, eu posso clicar nessa parte aqui de baixo e arrastar. Agora eu posso vir aqui na cor da linha, alterar para a cor que eu quero, e aqui eu escolhi o estilo da minha linha como tracejada. Um exemplo que ficaria bem legal para esse desenho, seria colocar uma data aqui no canto direito. Para isso eu posso vir aqui em elementos, procurar por Date Format, e o Canva me mostra vários elementos já com formato de data, que eu posso só selecionar e adicionar o meu desenho. Mas como aqui os elementos, geralmente que o Canva me mostra, referente aos formatos de data são do Canva Pro, eu vou deletar esse desenho e vou criar manualmente adicionando linhas. E agora que eu já tenho a linha, eu posso adicionar um texto ao meu desenho e adiciono as barras. E também agora utilizando as linhas, eu posso adicionar um contorno para o meu caderno. E para adicionar a minha margem aqui na lateral, eu vou clicar na linha, eu posso tanto girar por aqui a linha, depois é só arrastá-la e trazer para onde eu quero. Ou eu também posso clicar na minha linha, vir em posição, posso utilizar também as posições avançadas para girar a linha, por exemplo, para 90 graus. Depois é só trazer para onde eu quero e arrastar. Depois eu posso alterar as cores, o formato, posso também adicionar elementos, por exemplo, as notas ou notes em inglês. Posso adicionar textos. E assim, de uma forma fácil e gratuita, eu posso criar páginas para diários, cadernos e assim por diante. E entre as opções de edição, você também pode adicionar uma transparência à sua linha. E também selecionando a sua linha, você pode utilizar a cópia da formatação, clicando aqui nesse rolo de tinta da formatação. E depois é só clicar onde você quer que fique igual. Caso as suas linhas estejam em posições diferentes, você pode sempre selecionar, vir aqui em posição e clicar aqui na equidistante, para que tenha aqui um tamanho equilibrado entre as linhas. Também aqui em posição, você pode utilizar as camadas. E vamos supor que você queira só essa linha aqui do meio para frente do blob, ou seja, dessa figura. Você vai selecionar essa linha aqui do meio, vai clicar aqui nesses três pontinhos, vir em camada e trazer para frente. E uma pergunta que eu recebi em um dos meus vídeos, é que algumas vezes, quando arrastamos a nossa linha, ela não fica 100% alinhada. Eu não consegui reproduzir o erro que a pessoa estava tendo, mas por exemplo, eu vou desalinhar aqui só um pouquinho, e agora eu posso corrigir vindo aqui em posição. Eu vejo aqui que eu tenho o grau de menos um, e eu vou zerar. E agora eu tenho a minha linha 100% alinhada novamente. E agora que vocês conhecem todas as opções de edições de linhas do Canva, eu vou mostrar alguns desenhos com exemplos práticos, de como você pode utilizar as linhas no seu dia a dia com o Canva. Então, por exemplo, eu já tenho aqui uma linha, eu posso vir aqui para alterar a cor, agora eu posso vir no estilo da linha, alterar para tracejado, vou adicionar aqui um final para a minha linha, e escolher um tipo de linha com 90 graus. E agora eu vou começar já a desenhar para criar um infográfico. Depois que eu já arrastei a linha no formato que eu quero, criando o meu desenho principal, eu posso vir aqui em elementos e adicionar elementos, formas, textos e assim por diante. E como resultado final, eu posso criar gráficos, infográficos profissionais para qualquer nicho de mercado, com um toque único e original. E agora eu vou dar um exemplo bem facinho para você criar um bloquinho de notas. E aqui em elementos eu procurei por Pink Thorn Grid Paper. Infelizmente, os mais bonitinhos aqui são do Canva Pro, mas você também pode encontrar alguns com Canva grátis. Agora eu vou aumentar esse bloco de notas. Agora eu encontrei aqui Pink Wash Tape, que já é do Canva grátis. Eu já posso utilizar uma dessas fitinhas aqui que o Canva me passa em elementos gráficos ou também em fotos. Mas eu acredito que dos gratuitos, em elementos gráficos, eu tenho mais opções. E eu vou utilizar essa fita que eu encontrei de flores. Vou alterar as cores. Agora eu vou adicionar as minhas linhas. Agora que eu tenho as minhas linhas, eu quero alinhá-las. Então, eu seleciono o meu papel e vou bloquear. Vou selecionar somente as minhas linhas. Vem em posição e posso ajustá-las verticalmente. E agora eu venho aqui em Flower. Seleciono uma das flores que o Canva tem gratuitas e altero a cor. E assim, em poucos minutos, eu criei um bloquinho de notas, bem bonitinho e personalizado, para poder postar em redes sociais, ou para quem tem filhas, para criar um diário, ou até para vender como template. E é claro que aqui eu só demonstrei alguns exemplos. Mas tem desenhos infinitos que vocês podem criar com o Canva, utilizando as linhas. Podendo tanto utilizar somente as linhas com elementos gratuitos, ou para quem também quer criar desenhos mais profissionais para vender com o Canva, também utilizando o Canva Pro. Bom, e por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas com as linhas, e que possam criar desenhos bem divertidos e profissionais de uma forma única e personalizada. Gratidão imensa por assistir este vídeo até o final. Encontrei na descrição do vídeo várias dicas, incluindo os links para baixar os meus e-books gratuitos também. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau!